Fala galera, aqui quem fala é mazuca, fazendo mais um react, dessa vez grime, colors of root As cores das raízes, eu acho que é isso cara, olha 2Dzão em Cara, diferente né, visual bem diferente, tem uns bichões assim grandões, ó maneiro cara, gostei Tem uns chefões grandes né, tipo, linha de talentos Olha, muda o visual do personagem dependendo do item que você coloca Ah, parece bem legal cara, o que você achou? Curte esse tipo de jogo aí? Ó, só mata boa hein Maneiro, maneiro cara, achei bem interessante A matemática visual bem diferente do normal Ó o nome do game aí ó E aí, o que você achou? Eu achei bem legal cara, já tá disponível velho Ah, quero jogar isso, vou baixar, nem que seja na Steam Verde, tá ligado? Mas eu quero jogar Jogo muito interessante, deixa nos comentários aí o que você achou A gente se vê num próximo vídeo, um forte abraço e até a próxima A gente se vê num próximo